Vamos buscar né, porque olha quem tá ali na nossa frente Essa porra aí entrou na minha... Sandra Rosa Madalena, cara, de novo, segunda vez que eu trombo Será que tá gravando? Tô gravando, é ela mesmo, a FJI0621 E pra buscar, esse maluco é mó louco Vamos ter que ralar aqui, cachorro Ah, rachinha com a Sandra Rosa Madalena, cachorro, caralho Olha aí, que vica mano, de novo, segunda vez que eu trombo o cara Mas tá meio moído hein, tá com a seta caindo hein, mano Tem que cuidar hein, cachorro, não é assim mano O bagulho é a Sandra Rosa, moleque Essa moto tem história Não pode deixar o bagulho desanimar E aí cachorreira Firmeza mano, segunda vez que você vai sair no meu vídeo É? É, a primeira vez que você trombeu na Marginal Ah, demorou pra ter seu passeio lá Motoca Vlog Cachorro Ih caralho Tem que engatar, mas é emoção É emoção demais Esse nome aqui ó O nome que tá escrito aqui ó O Zé Glê Aí ó Primeira, cachorro É nóis Vamos ralar com a senhora Ai caralho Vamos empurrar Não, vai empurrar a Sandra Rosa caralho Rachinha com a Sandra Rosa Ah não, aqui não É aqui mesmo Agora foi embora Mas vamos pegar ele lá na frente Será? Desse jeito que é cachorro Não é? O flex, ó O bagulho grita demais Você é louco cachorro Ah XJ, XJ Ronetão, Ronetão Não dá, né mano Caralho Justo na minha vez Você tem que entrar Ué, o bicho já foi embora Sumiu Esquece Sandra Rosa Magdalena Tem que me certificar Que eu tô gravando isso mesmo O bagulho é o mito Só que no canal Matacablog cachorro Você encontra Essas peripécias Ah Desse jeito que é Bem que esse maluco Podia filmar, né mano Ah Desse jeito que é Puta, mano E eu tô sem um Ah, mano Eu tenho que parar de dar esses milhos, mano Esquecer o cartão Ia dar um cartão pro cara Caralho Ah Se bem que agora O site mudou Ah É Meus amigos Agora o site Lojadomotoca.com.br Sai de cena E vai entrar o Motocavlog.com Vai entrar não Já entrou Agora a gente trabalha com PagSeguro, meu irmão Certo, cachorreira Uou Desse jeito que é Cachorro Agora você vai poder pagar Em seis vezes Sem juros Certo, cachorro? Ah A gente vai confirmar Essa informação ainda Porque a gente ainda tá lidando Lá com o bagulho Certo, mano? Posso tá falando besteira Mas pelo menos eu já sei Que parcei lá em doze vezes Em todos os cartões de crédito Certo, mano? Toda loja Por enquanto a gente tá só Nós fizemos um recomeço lá Nós estamos apenas com as camisetas E os moletons Certo, cachorro? Mas pode acessar lá Pode acessar que o bagulho tá lá, cachorro Certo, cachorreira E é nóis Um salve para os novos inscritos do canal E um salve para os inscritos antigos Salve para você aí Diego Araújo de Minas Eu não consigo lembrar De todo mundo que pede salve Mas algumas pessoas Eu vou lembrando Eu tô começando a tentar lembrar Porque eu tenho que dar um jeito Na minha memória Ela é muito fraca Ela é muito ruim Branco Fazer 150 tomando pau da Hornet Da Hornet não Da XJ6 Mas você viu que no corredor Eu trabalho, né? No corredor Eu tô com a bola que eu tava trabalho Se moscasse eu pastava ele Por nós é desse jeito, cachorro Só por Deus, irmão Cê é louco, cachorreira Mas eu nem vou vindo no crime, irmão Só trabalhador Fazer povinho Ai, caralho Viu, velho É cada uma Os caras me aprontam, mano Pelo amor de Deus, mano E aí, motocavlog Tá fazendo o mesmo caminho agora Todo dia? Não Eu só tô gravando Porque eu vi aquela moto lá, mano Não ia nem gravar agora Cê é louco, cachorreira Mano, esse bagulho Cê é louco, cachorreira Pegou Que maluco do caralho, né, velho Pior é o segundo vídeo dele Não sei se vocês viram aí, mano Ele falando Eu sou fã dele, mano Sou fã desse maluco Ele lá preso, lá E os caras perguntando o nome dele Ele ia falar Ele ia falar Sei lá que nome Que ele ia falar Ele falou Ah, não, mano Não vou falar meu nome, não Vocês vão ficar a madrugada inteira Aí Maluco muito louco De bala, velho Cê é louco, cachorreira É, mano Os caras até pensam que eu inventei Esse bagulho Eu não inventei não, mano Eu imito esse cara aí, mano Os caras falam É, mas você não é origina Mas o cara Se foder, velho Eu sou fã demais dele Ah, o dia que eu trombar Vou falar aí, mano Canta um rap aí pra nós Ah, 1,998, 3,19 Muito caro essa gasolina aí, meu irmão Cê é louco, mano Já é cara Você vai Já é uma facada Você vai e torce a faca, velho Cê é louco, mano Não dá não, mano Eu tenho que parar de falar Cê é louco É Ficou automático já Não tem mais graça Para, chega Ah, tem graça sim Toda vez que você assiste aquele vídeo Ah, então é isso aí, mano Show, meu soco Esse jeito que é É nice na pista do gusão E vamos voltar para a pista do gusão Não pode trombar o fiscal Porque o fiscal é do mal Ele multa E aí, estamos chegando Faltam 7 quilômetros Para alcançarmos o nosso objetivo Titã Vermelha Combinat Brake System Combined Sei lá como é Combined Brake System Da hora, né Será que presta esse bagulho De CBS O pessoal fala que o bagulho é bom, né, mano Só tem que fazer um motor que presta agora É Vamos, amiguinho Ajuda a nós aí, mano Três tartarugas tirando racha Não dá, né Um emparelhado ainda Pode Não, não, não anda Fica aí, seis três aí Trancando a avenida inteira Ah, né Cachorro Zona Sul Zona Show Loco que tão louco Eu vejo Isso aí, superior Super Bele Certo, mano Bora lá, cachoeira Fazer aqueles trampinhos Na maciota Eu tô com o baú cheio Aqui o bagulho tá mó peso Pra fazer as curvas Certo, louco, mano O bagulho tá foda, véi Entrar no corredor daquele jeito Sempre ficar ligeiro Na hora de entrar no corredor Peguei essa dica Com o Fernandinho polêmico É Só pro Fernandinho polêmico Faz tempo que eu não assisto, mano De vez em quando nós assistimos, né Cachorreira É O corredor Você chegou Tá trânsito livre Aí você chega Pra passar no corredor Lembra Você tem que chegar na bola de meia Tem que chegar devagarzinho Tem que chegar com muita tensão Porque quando o trânsito tá livre E vai formar o trânsito O corredor Os caras costumam mudar de faixa Pra escolher em qual Em qual lugar eles vão ficar parados Né Acontece muito isso Acontece bastante E aí Vamos pra onde agora Vamos sair ainda Ainda não Caralho Me deram esse trampo Como o Santo Amaro Eu não tô vendo nada Será que é lá no Largo 13 Lá lá embaixo Deve ser, né Porque Eu só toquei o endereço no GPS E vamos ser felizes Eu nem olhei onde que era É Que jeito que é, cachorro Vai, vai, mano O bagulho é confiável, parai A gente só não tá vendendo ele na loja aí Porque aí o bagulho veio com aumento muito brutal Veio com os dois pés, velho Isso é louco, mano Dá não, mano Mas aí Melhorando o preço Não retorna, entendeu, mano Pode ter certeza É É Um negócio é igual É É igual mexerica pro cama Só tem no outono É, mano E assim que é, mano Será que A gente vai gravar Deixa eu ver Faltam três minutos pra gente chegar no nosso destino Vamos gravar até lá, né Tudo bem Não tem mais nada pra falar É, né Nem tinha nada pra falar Pra falar a verdade, né É, mano Mas a gente é desse jeito Né Polícia lá do outro lado Não vamos invadir a faixa Pra não tomar a multa de dois mil real Dois mil real De multa Cê é louco É, essa multa de ultrapassar na linha contínua É cara, viu É cara E é dois mil real É mil novecentos e cacetada E sete pontos na carteira Vezes três Já perde a carta Então Evite cometer essa impressão Na frente da polícia Na frente do fiscal de trânsito Porque essa multa Essa multa não é salgada Essa multa é um bacalhau, velho Cê é Caralho Cê é louco, mano Bacalhau da Ilha da Madeira Vai segurando, velho Não sei se esse é o mais salgado Mas Vai tomar no cu, né, velho Mas é isso aí Governo quer foder Poder e dinheiro Bocada puteiro Futebol Cobre o direito dos homens Como um lençol Sistema sabe aonde investe Confere, confere Só tem vaga pra trampar Na polícia militar A corrupção vai aumentar Os mano vai adiantar Então como esperar um bom lugar? Assim não dá Precisamos de nós mesmos STA por questão Tá bom, né RZO Para os malucos só Pois é, né Cachorreirão É a vida, né, mano Saiu o Sandrão É Leão Negra ali Já era RZO Morreu o Chorão Já era Tia Libral Morreu o Renato Russo Já era Legião Urbana Morreu o Elizegina Já era as músicas do Belchior De vez em quando Nós dá umas filosofadas loucas Mas Se o cara que canta morre A banda acaba Saiu o Rodolfo O Raimundos Virou uma merda Vai no show de Raimundos Pra ver Digão cantar Rapaz Cê é louco Eu não vou Esse dia eu fui Faz um tempo atrás aí, né Eu fui O Nespresso O Nespresso Brasil, né Faz um tempinho já Eu fui Tinha Raimundos e Matanzas Eu fui pra ver Matanzas, ó, velho Matanzas é da hora, hein Nós gostamos de um rock, mano Nós gostamos de um rock De um rap De um samba Sendo música boa, mano Eu gosto de música boa Quando alguém costuma me perguntar Já me perguntaram isso aqui, né Que tipo de música que você gosta, motoca Eu Resposta Eu gosto de música boa Seja lá que tipo de ritmo que for MPB Funk É Rap Reggae, mano Porque tem Tem música boa E tem música ruim Todo É igual Tem gente boa E tem gente ruim Pra todo lado tem Pra todo lado Que você correr Tem um Twingle Twingle Opa Colega Não faz isso Caralho Você me mata do coração Tia Pode ir, tia Jamais eu vou impedir a sua passagem pela rua Você está na faixa de pedestre Direito da cidadã Você vê Do motoca é Parar Sempre que for possível Chegamos pra fazer Nossa entrega Entregas, entregas, entregas Entregas, entregas Entregas, entregas Entregas, entregas Entregas, entregas, entregas Desse jeito que é É essa daqui Que vai pra cá O bagulho está cheio aqui Cachorro, caralho Chegou material Opa Só os queijos monstros ali, mano Olha, se liga Caralho Caralho Olha só o redondo desse aqui Pra cá, mano Caralho, hein Olha Dá até água na boca agora, velho Opa Beleza Que isso, patrão Nós estamos tentando, mano Uma hora chega lá Uma hora chega, né É Se a galera me ajudar Comprar camisetinha Comprar um moletom É Lá no Lá no YouTube Lá Um dia nós vira patrão Por enquanto Nós estamos só treinando Da Acade Isso Isso Dá um Com carinho Um autógrafo E cinco reais Cinco reais Pelo poder Tomar uma coca ali Carinho Boa Eu faço Cinco reais Vou ficar Teveu Ah, é Obrigado Eu que agradeço Bom serviço Aí Falou E assim Encerramos O nosso vídeo Do dia Olhando para os queijos E sonhando Com um pedaço Tô Tô namorando Estes queijos Aqui Tô namorando Estes queijos Aqui Isso é o que? Parmesão? Caramba Quanto que é uma peçona Dessa aí? Ah Entrega deles Ah Nem É Então deixa Para lá Se ele fala O preço De repente Não é compra Levar um queijão Desse para casa Já pensou? Rala Parmesão ralado Na hora Moleque Ai Que delícia Em cima Do macarrão Gratinado Na lasanha Nossa senhora Agora são Meio dia e dez E eu tô com fome Tá pensando Nessas coisas Olha Tô sentindo Até o cheirinho Já Do macarrão Com aquele parmesão Ralado na hora Assim Ai meu Deus do céu Que cê é louco Porra mano Não dá não Vamos parar Vamos mudar de assunto Porque Porque se não Eu vou morrer De fome Aqui Vou desmaiar Ai 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 Caralho Muito obrigado Por assistir Por comentar Por se inscrever No canal Compartilhar O vídeo Lá no seu Facebook Compartilhar No Google Plus Plus Certo No seu Twitter Eu só não tô No Tinder Porque eu sou Casado Ah não Twitter nós não Têm não Mas vocês Devem ter Ah não Eu acho besteira Twitter Mas é nóis Então Muito obrigado Certo Cachorreira Tamo junto Tamo junto Até o próximo Vídeo Acho que não era Pra eu ter vindo Por aqui Ruas de Santo Amaro Vamos entrar aqui Deixa a tiazinha Pode vir Senhora E assim Terminamos O nosso Vídeo de hoje Nas ruas Paralelipípedas De Santo Amaro É nóis Até o próximo Desliga GoPro Caralho